700 milhões de brasileiros 300 milhões morreram Por culpa de um governo negacionista Para de mentir 300 milhões Tá no teu DNA, mentir e inventar números É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído Ou seja, só pra gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido Dos 700 milhões de brasileiros Dos que morreram da Covid Tem alguém aí? Tem alguém vivo nesse grupo? Ei! Tem alguém aí? Tem alguém vivo nesse grupo? Ei! 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 Obrigado.